A cantora Marília Mendonça rebateu o apresentador Fausto Silva após ser chamada de gordinha no palco do Domingão do Faustão. Incomodada, ela ironizou o comentário ao citar a tradicional pizzada que Faustão oferece para os amigos anualmente. Ela disse assim, Você vive me chamando de gordinha, mas me chamar para comer pizza que é bom nada, né? Sem graça, o apresentador garantiu que vai convidar a sertaneja para o jantar e fez piada ao dizer que será só para os dois, para que sobre comida. Nas redes sociais, os fãs saíram em defesa de Marília e apoiaram a resposta dela para o apresentador. Bom, e vale a pena lembrar que esta não é a primeira vez que Faustão comenta sobre a forma física da cantora.